Música Atenados em geral estamos falando um pouco sobre pregação, sobre mensagem, como deve ser um pouco de homilética E eu levantei no último bloco aqui uma pergunta de uma pessoa que falou André, foi pro culto e o pastor usou uma palavra chula Eu citei algumas aqui, não vou citar de novo porque estamos pra todo o Brasil, mas Vamos lá, não é aconselho, em lugar nenhum, principalmente num público, o pastor usou uma palavra otário, babaca Sempre vai haver uma diferença entre o que um público acha chula e o que o outro público acha chula Por isso que ele tem que ter cuidado ainda, nas regionalidades e tudo Mas por exemplo, um cara que faz isso sempre usando o artifício que você falou do bom humor, é o Claudio Duarte Tá sempre falando alguma coisa que vai um pouco além do que a gente falaria Mas como é o humor, é aceitável Ele tem um pouco de humor, ele consegue falar sobre aquilo Humorístico bom E fica legal, abençoador demais Então assim, tem que saber fazer Tem que ter homilática mesmo, tem que ter A palavra chula é incompatível O problema é o seguinte O problema é o seguinte Nós não podemos ignorar uma realidade Se eu eventualmente soltar um palavrão aqui agora, não devo fazê-lo Mas de tanto que você ouve aquilo que está tão incutido em você, que se bobear você solta imperceptível Quando você vê já falou Então por exemplo, quem fala no público, está falando ao vivo ali Na televisão ao vivo, no rádio ao vivo Falou já foi, não tem como voltar Então, há de se entender A pessoa pode escapulir uma palavra chula Isso é uma coisa Agora usar de um artifício, uma mensagem De uma parte humorística, inteligente, é uma coisa Agora a palavra chula, em tese, é inconcebível Mas pastor A pessoa se escapuliu aquilo ali E você tem que entender Porque de tanto que você ouve a palavra chula Uma hora depois você pode soltar aquilo involuntariamente Mas será que também que não pode entrar na questão que a Bíblia diz Que a boca fala que o coração está cheio Será que não era nessa? Tipo, o cara falou aquilo porque na casa dele ele fala todo dia Mas a boca fala o que o ouvido ouve muito também É, hoje com a imprensa sensacionalista Só vê tragédia de palavrão É o que chama deslize do vernáculo Essa questão do palavrão Não, mas lembre-me, eu estou falando de palavrão Porque existem umas palavrão, palavrão, que aí não vou falar aqui Que é inaceitável mesmo Mas eu estou aplicando isso Dependendo de uma região ou outra É pesado Mas eu falei alguma, por exemplo, tabaca Mas isso falado no... Eu falando, você fala aqui Ou assim, por exemplo, nós temos aqui no Brasil todo Tem lugar, é que você fala Aqui no Rio de Janeiro comum, está tudo desculhambado Está bagunça Tem lugar que desculhambar Já falava de baixa clara Então é a questão da regionalidade Tem que tomar cuidado Então você que está ouvindo a TV Está vendo a TV agora Fora do Rio de Janeiro Você tem que entender que nós estamos falando Trânsito Sinal de trânsito São Paulista é farol Farol para nós é aquilo que acende no carro Então tem a regionalidade Que tem que ser entendida E descontada também São dois pontos que eu gostaria de deixar A minha opinião em relação A palavra Em cima de uma plataforma Para detrás de um público Primeiro, o compromisso com a verdade Tem gente que mente Fala de testemunho que não é dele Isso aí é o pior escalão que pode ser aplicado Só quem conhece vai saber se é verdade ou não O outro é o palavrão Intencional Você dá uma topada Você pode verbalizar uma palavra de baixo escalão Até um palavrão Por impulso Você está no meio da sociedade E infelizmente Mora, ela te corrompe Até a glória Até quando nós ficávamos na igreja triunfante A gente vai ter esses problemas É o que é do dia da topada e da glória a Deus É, o glória vai falar em língua estranha Vai falar em língua estranha Agora O problema é quando o camarada tem lá Uma palestra Uma pregação Seja lá o que for E tem um palavrão Intencional Mesmo que seja para jovem Para jovem O cara fala assim Olha, você acha que você é Que absurdo É inadequado É inadequado É inadequado Não tem evangelho Não tem evangelho Onde tem isso E tem mentira Não funciona Não é assim É uma Porque o cara Tem uma topada Na descida Glorificou de pé Não, do ônibus Aí ela A senhorinha Ela parou Ela falou assim Deus te abençoe Quase sai sangue dos olhos dela Peraí 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 É uma absurda Desculpa Isso é palavrão Isso é palavrão Isso é palavrão Ela falou um palavrão Porque o palavrão Agora O palavrão está aqui O palavrão Não se caracteriza Pela terminologia Se pela intenção Eita Deus É o que significa Para quem diz Não tem conversa Eu posso falar agora Aqui um palavrão Você falou agora Uma palavra aí Que seria chula Mas você não quis Usá-la chulamente Então Eu posso falar agora aqui Filho da mãe Uma expressão Dando uma explicação E posso Não estou falando Um palavrão E pode dizer assim Eu te amo sim Com raiva Com sei o que Então Palavrão não se caracteriza Pela terminologia em si Mas pela intenção A motivação Na forma da que você está falando Uma coisa interessante Que o senhor falou É Chegar no estado E essa Divergência De significados Das palavras No Maranhão Fresco É homossexual Aqui no Rio Não é No Rio Se for fresca Também O que eu acho Muito interessante Como tema Tange Algo da homilética É o pregador Fazer algo Que eu costumo Fazer muito Por exemplo Onde eu vou pregar Essa semana que vem Na semana que vem Eu vou pregar na Bahia Eu faço isso Google Eu estudo a história Converso com as pessoas De lá Vou pregar na Itália Vou ver como é Para eu me familiarizar Isso eu aprendi Em missões transculturais Eu tenho que estar preparado Para o local De onde eu vou estar Ministrando Para eu não cometer Gafes desse jeito E obviamente Não fechar portas Algo interessante Que aconteceu em Portugal Comigo Mês passado Primeiro dia de conferência Do Somosome Eu orei por um português E ele caiu no chão Endemoniado E eu me sentindo E expulsando legal No outro dia Nem ele Nem a família dele voltou E eu Pastor Por que não vieram Pastor Porque aqui Português Europeu Que caiu no chão Endemoniado Nunca mais ele volta Na igreja Olha o problema E no Brasil É top É isso Então assim É algo que eu acho interessante Eu teria O erro foi meu Porque eu teria que Estudar antes isso E já no outro culto E no outro culto Quando Eu já fiquei sabendo isso Quando o cara ia cair Botava a cadeira Até para cair Você tem que falar Seu diabo Não quebra o galho Senão vai ser escandaloso Mas sabe o que é isso Se manifesta de varia Em nome de Jesus Não cai não O diabo Mas sabe o que é isso Tem que fazer E as vezes Não é questão de falta De ensinamento As vezes A gafe acontece E ai é do pregador Saber sair da gafe Jogo de cintura Ai eu vou ter que pregar Eu vou apoiar em casa Quando chegar Eu casei com a minha mulher A Nayane Ela morou nos Estados Unidos Durante praticamente Toda a vida dela Foi com os pais Morou 15 anos Ininterrupto Sem voltar para o Brasil Casamos lá E voltamos para cá E ela é uma grande pregadora Prega bastante Quando ela chegou aqui Começou televisão e tudo Foi convidada para pegar Numa igreja Na penha circular Um local muito simples E humilde Como ela Como ela tem uma visão De Estados Unidos E ela morava no subúrbio E lá De fato A realidade Dos humildes É diferente daqui Ela foi para lá E começou a mensagem E tal E no finalzinho Ela foi falar Foi dar um pouco Do testemunho da vida dela Que é um testemunho até muito bonito Enfim E eu estava sentado Na primeira cadeira E ela aqui pregando E fogo caindo Olha Mensagem maravilhosa Por deslize Às vezes mesmo Ela não entendia Ela tinha Talvez dois meses De Brasil Não entendia bem Como funcionava as coisas Irmão não sei o que Porque minha história É assim E tal E eu morava em Boston Nos Estados Unidos Quantos dos irmãos Já foram em Boston Nos Estados Unidos E ela viu Mas gente Ninguém Ah não precisa ir lá não É muito frio Então Sobe sair Mas já entreguei ela aqui Acontece gafe E isso é natural Não tem para onde fugir E quando o cara Faz um troço desse Tem que ter até Uma boa melética Para saber sair da situação Senão A taxa fica cara de vermelho E não vai para lugar nenhum Então Isso é interessante O pastor Ah é Errou E tudo Por exemplo Conheço o pastor Já foi para a igreja Batistas tradicionais E dá uma glória a Deus aí O grelinho Você tem que entender aquilo Vá para uma igreja Que é a nossa dominação Leia Entenda a história Converse com o pastor O que é que pode fazer Pode dar glória Pode dar aleluia Pode fazer isso Nem na igreja Tem que ter corte Tem que mandar dar glória Já é um debate mesmo Se prepara aí Que no final disso aqui Tu tem que dar aquele glória A Deus mais alto Ah mas a gente gosta disso Quando eu estou cantando Glória a Deus Pois é Mas quando eu estou cantando Um hino Com inspiração Eu estou dando glória a quem Exatamente É que nós criamos jargões Glória a Deus É falar a expressão Glória a Deus Quando eu estou cantando Um hino Eu estou dando glória a Deus Sabe aquele filme Sabe aquele filme Do tubarão Que tem aquela música Que vai criando A expectativa É a mesma coisa Da pregação Olha Prepara que eu vou falar Isso aqui No final da glória a Deus Essa música Do tubarão Começa assim Quando acaba Faz o testemunho Já viu coisa Eu quero saber o seguinte Vocês já viram coisa pior no mundo Dentro da igreja evangélica Eu quero perguntar aos senhores aqui Já viram alguma coisa pior Do que assistir testemunho De ex-mãe de santa De ex-homissexual É duro Mas aqui é uma pessoa Que mandou uma pergunta Sim, por exemplo André Eu sou contra Dentro dessa questão de homenagem Pessoas que fazem Está aqui Está aqui a expressão Que a pessoa usou E eu vou tentar Aqui eu achei muito interessante É Usar Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que Testemunhos Testemunhar negativamente É uma pessoa que vai falar E tem um passado E ela gasta mais tempo Falando de quando ela matava Estuprando e roubava Isso não é testemunho Isso não é testemunho Isso não é testemunho Não é testemunho Não é testemunho Até porque Até porque Eu, Amadeu Vieira Júnior Que participa dos debates aqui Amadeu veio também Da vida Do tráfico Eu vim do tráfico de drogas E eu não vivo dando isso Falando isso Por que? O apóstolo Paulo diz assim Esquecendo-me Esquecendo-me das coisas Que para trás ficam Prossigo para o alvo Isso é o abarrudimento do pecado É a gente tem que esquecer Ele fala assim Olha Ele fala até o de bom Ele fala o seguinte Eu considero como refugio Diante da sublimidade De Jesus Cristo Eu vou perder tempo Você pega o testemunho dele Não porque Eu era da Umbanda E pegava o bode E matava O cara estava lá Não vai cortar o pescoço É agora É agora É agora Quanto mais emoção Pobre Pauperma Então diz assim Irmão olha Eu era miserável Jesus me salvou Acabou o testemunho Vai embora Não perde tempo Não perde tempo O homem pegou Foi dar o testemunho E falou Eu era quase gay Você que falou Você que falou Que é quase gay Aí tem Tem um minuto só pra terminar E só Enfim No último A gente tem que dar um Um apertar também na ferida Uma das coisas Que aí se eu pudesse Eu alertaria Principalmente pra pessoas Que pregam Em meios de comunicação É Eu sei que você nasceu Na igreja É difícil E você as vezes Tá pregando Tá sendo Televisionado na câmera Mas ali todo mundo é crente Mas E várias pessoas mandam isso Até pra mim Aqui na Boas Novas Nós temos muitos programas De pastores e pregadores E mandam direto pra Boas Novas Porque as vezes Não tem o contato de jato Falar André Pede pra o pastor Que eu gosto muito De assistir as mensagens Mas pra falar De uma maneira mais clara Usa muito Vaso Deserto Reologia Manto As pessoas que não conhecem Não cresceram na igreja Não Não vão nem crescer na igreja Se o cara cresce numa igreja Por exemplo Presbiteria Se eu falar de terra De manto Disso aqui O cara não vai entender Então pra gente falar De uma maneira mais clara É alcançar um público mais amplo Se é isso que você quer fazer Através de meio de comunicação Fale Simples O público não é lugar De mostrar conhecimento É lugar de demonstrar E passar Para as pessoas Conhecimento É diferente Não deu tempo Mas eu ia falar também Que tem pessoas que gostam De levar pro grego Do aramaico Ficou 10 minutos Interpretando em outras línguas Mas foi mal A Bíblia é falsa Não tem o original Tá vendo? O humor Comprei na Uruguaiana Obrigado pela presença Obrigado pela sua audiência Até o próximo Antenados na Geral Tchau, tchau Que felicidade Que felicidade Que felicidade Que felicidade Alegria Tenho um bom som enviado Até com vida E o Espírito de Deus Assim me guia Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim